Glória a Deus, cumprimento a todos os irmãos que estão na sua casa, que estão nos ajudando aqui na igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, Deus possa abençoar as vossas vidas, mas quero louvar a Deus, por mais essa tão boa oportunidade de estar na sua casa, se não fosse Deus, como sempre digo, nenhum de nós estaria de pé, nem respirando e nem vivo, é por causa de Deus que nós estamos aqui, Deus possa abençoar o nosso pastor presidente, pastor Magno Ferreira, que com todo o carinho nos convidou para estar aqui ministrando a palavra de Deus, Deus abençoe o pastor vice-presidente, pastor Jorge, pastor João Elias, pastor Marcelo, pastor Donato, enfim, Deus abençoe a todos os pastores e a todos os irmãos de igual maneira, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no evangelho segundo escreveu Mateus, no evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16, o verso é o verso de número 13, é o texto conhecido dos irmãos, evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 13, diz assim a palavra do nosso Deus, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? e eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou apenas um dos profetas, disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, sermão Bajonas, porque não tu revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus, e também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, não prevalecerão contra ela, assim diz o Senhor, glória a Deus. Meus amados irmãos, todas as vezes que eu leio estes versos, eu sou preenchido de esperança, verdade é que quando nós pensamos em esperança, principalmente nos tempos difíceis que estamos vivendo, nos tempos complicados em que a igreja tem passado, nós nos apegamos a esperança, para continuarmos de pé com a nossa fé, verdade é que quando falamos de esperança na Bíblia, Lamentações de Jeremias capítulo 3, vai nos direcionar a trazer à memória aquilo que traz esperança, mas quando nós pensamos esse verso, precisamos ter a clara noção, de que certas coisas na palavra de Deus, são direcionadas a nação de Israel, e outras palavras são direcionadas a igreja, então tudo aquilo que traz esperança concernente ao passado, é direcionado a Israel, tudo aquilo que traz esperança concernente ao futuro, é direcionado a igreja, Jonathan traga um exemplo, de esperança traga do passado agora, no livro de Êxodo capítulo 2, você verá, que Deus convoca Moisés, para dizer ao povo, a partir do 2 e entre o 2 e o 12, a convocação de Deus e preparação de Moisés, para que Moisés venha libertar o povo de Israel de dentro do Egito, e como é que Deus liberta Israel de dentro do Egito, Deus manda Moisés avisar que uma praga iria passar na terra, e que aquela praga iria matar muitas pessoas, mas a palavra de Deus para Israel é, mantenham a esperança, porque apesar da morte estar passando na terra, e eu já vou deixando bem claro, diria Deus, entre parênteses, quem envia a morte, não é diabo, não é satanás, não é demônio, não é inferno, é Deus quem chama Moisés, dizendo, Moisés, diz para eles que o espírito da morte vai passar, mas sou eu quem estou passando, sou eu quem estou enviando, mas, diz para o meu povo manter a esperança, diz para o meu povo que eu não vou passar com a morte dentro do lar deles, e como é que o Senhor não vai passar com a morte, Deus, peguem um cordeiro, passem o sangue na verca da porta e nas ombreiras da porta, porque quando o espírito da morte ver esse sangue, ele não vai entrar para o lado de dentro, então aonde houver o sinal do sangue do cordeiro, a morte não entra, só que isso é para Israel, e para a igreja evangelista Jonathan, qual é a esperança? Nós podemos encontrar, em Colossenses 1,5, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvisses pela palavra, da verdade do Evangelho, a princípio a nossa esperança não está na terra, a princípio a nossa esperança está nos céus, por esses dias pastores, eu tenho conversado com muitas pessoas, que estão dizendo que estão desanimadas, pessoas que as vezes ligam para mim, para minha esposa de fora do Rio de Janeiro, dizendo Jonathan, ou você fala alguma coisa agora, ou eu vou desviar da presença de Deus, e quando nós paramos para pensar nisso, nós começamos a entender, que se nós firmamos a nossa esperança, no que está por vir, mas não no que está acontecendo, nós não desviaremos da presença, e não perderemos a nossa fé, porque a nossa esperança não está nas coisas terrenas, coisas passageiras, a nossa esperança está no que está por vir, no que há de vir, nos céus, é por isso que Jesus conversando com Pedro, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 13, vai introduzir Pedro nesse pensamento, dizendo, Pedro e meus discípulos, o que é que os homens estão perguntando de mim, observe que os discípulos vão começar a dizer, olha, uns estão dizendo que você é João Batista, outros estão dizendo que você é Elias, outros estão dizendo que você é apenas, mais um profeta que apareceu e logo vai embora, Jesus olha para os discípulos e diz, tudo bem, eles estão dizendo que eu sou como João, como Elias, como Jeremias, como um dos profetas, mas não me interessa o que o mundo está falando sobre mim, me interessa o que vocês, que são meus discípulos, pensam ao meu respeito, eles estão dizendo, que eu sou tudo isso, que eu sou João Batista, que eu sou só um profeta, eu sou só alguém que abre uma porta, dá uma chave, dá uma casa, mas e vocês que me servem, e vocês discípulos, que estão comigo todo dia, andam comigo, pregam a minha palavra, estão na minha presença, o que é que vocês dizem ao meu respeito, Simão, Pedro, levanta cheio da autoridade do Senhor, ele vai olhar para Jesus e vai dizer, Senhor, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus olha de volta para Pedro e começa a dizer, disseste muito bem Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus, mas eu vou começar te dizendo Simão, o que é o reino de Deus, Tu és Pedro, mas sobre esta pedra, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Jesus já está trazendo a esperança, o que a igreja significa, o que é que significa evangelista Jonathan, enquanto nós estamos na terra, fomos convocados, para militar a boa obra do reino de Deus, mas precisamos entender o que é o reino, e para entender o que é o reino, precisamos entender o que é a igreja, evangelista Jonathan, o que é a igreja? Jesus começa explicando para Pedro, Pedro, eu também sei quem você é, meu Pai te revelou quem eu sou, mas eu sei quem você é, Tu és Pedro, Pedro sabe quem Tu és, Tu és o mesmo rapaz, que pregando vai salvar milhares de vidas, Tu és o mesmo rapaz, que vai puxar a espada para cortar a orelha, porque o teu gênio é forte, Tu és o mesmo rapaz, que teve coragem de andar sobre as águas, e mesmo afundando reagiu, porque muitas das vezes, tem gente que aponta, mas nem do barco saiu, Pedro está afundando, mas pelo menos teve a coragem de fazer alguma coisa, Pedro, eu também sei, que Tu está devendo, e vamos tirar a moeda da boca de peixe, para pagar Tuas contas, Pedro, eu também sei, que a doença entrou na Tua casa, e vamos pegar na mão da Tua sogra, para levantar ela da febre, eu sei quem você é, Pedro, você é isso tudo, mas Pedro, deixa eu te dizer de novo, quem eu sou, e o que é que eu vou fazer, sobre esta pedra, mas Pedro, pedra não é você, porque evangelista Jonathan, português bem simples, essa, traz a alusão de uma ideia, que já passou, e está sendo traga de novo, esta, traz a alusão a uma ideia, que está sendo inserida agora, essa, é uma ideia antiga, esta, é uma ideia nova, essa, é para a terceira pessoa, esta, é para a primeira pessoa, se Jesus dissesse, sobre essa pedra, Jesus estava dizendo, Pedro, sobre você, eu vou edificar minha igreja, mas porque ele disse, sobre esta pedra, Jesus está dizendo, Pedro, tu pode ser quem você for, você pode ser empresário, pode ter dinheiro, pode ter porta, pode ter chave, pode ter casa, mas eu não vou firmar, minha igreja, em parâmetros humanos, eu não vou firmar, minha igreja, em porta, em empresa, em casa, em carro, em chave, Pedro, se alguma coisa acontecer, com o mundo, a empresa vai falir, a porta vai fechar, o dinheiro vai acabar, mas como eu estou edificando, a igreja, sobre esta pedra, que sou eu, a empresa fecha, mas a igreja está de pé, a doença chega, mas a igreja está de pé, a chave vai embora, mas a igreja está de pé, o dinheiro acaba, mas a igreja está de pé, tudo ruim, mas a igreja está de pé, a igreja não será vencida, pelo que acontece no mundo, por que evangelista Jonathan, é simples, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e a porta do inferno, não prevalecerá, por que a porta do inferno, muito simples, Jesus sabia, que estava próximo, de ser crucificado, e a porta do inferno, traz alusão, a porta do Hades, então Jesus estava dizendo, eu vou morrer, e Hades é o lugar, para onde os mortos vão, mas deixa eu deixar bem claro, permita-me deixar bem claro, para vocês, nem para onde eu vou, vai poder vencer, nem a morte vai poder vencer, nem doença vai poder vencer, nem pandemia vai derrubar a igreja, nada que aconteça no mundo, tem poder para parar a igreja, eu vou liberar uma primeira palavra, para quem está em casa, quiser receber, e para quem está no templo, quiser receber, aconteça o que aconteça, a igreja do Senhor, não será vencida, pode faltar dinheiro, pode faltar casa, pode até faltar saúde, mas estamos debaixo de uma promessa, e a promessa é, as portas do inferno, não prevalecerão, contra a igreja do Senhor, oh glória, aleluia, eu estou sentindo a presença dele aqui, evangelista Jonathan, aprofunda nisso, agora, quando Jesus olha para os discípulos, e traz essa alusão, a minha igreja será construída, ele usa uma palavra no grego, chamada Eclésia, e essa palavra no grego, traduzido para o português, literalmente é isso, chamados para fora, então Jesus estava olhando para os discípulos, e dizendo, olha, eu vou construir algo, e esse algo será feito por pessoas, e essas pessoas serão chamadas para fora, para fora, de onde evangelista Jonathan, se Eclésia é convocado de fora para fora, tem que tirar de dentro para fora, então está dentro da onde, para poder ser arrancado para o lado de fora, quando nós pensamos no reino de Jesus, Jesus sempre deixou bem claro, o meu reino, não é desse mundo, o meu reino, é do alto, no evangelho de João, capítulo 8, verso 36, nós vamos ver que o próprio Cristo diz, o meu reino não é desse mundo, se não é desse mundo, é de onde? no evangelho de João, capítulo 16, verso 28, eu vim ao do Pai, e entrei no mundo, e agora deixo o mundo, e volto para o meu Pai, o que Jesus está dizendo, no pensamento dos judeus, dos gregos, dos romanos, de quem está na terra, o Pai, que simboliza Deus, não está no baixo, o Pai está no alto, então Jesus está dizendo, eu vim do Pai, porque eu vim do alto, porque o meu reino, é do alto, agora eu estou no reino, que está abaixo, do que está no alto, logo voltarei para lá, mas antes de eu voltar, eu vou preparar discípulos, para ficar nesse reino, sabendo, que vocês estão aqui, mas não são mais daqui, vocês estão militando aqui, mas agora pertencem ao reino do alto, vocês vão pregar aqui, mas não são mais da terra, porque é que Jesus deixa aqui, simples, porque o desejo do Pai, é trazer quem é do reino de baixo, para o reino do alto, e como é que Jesus faz isso? Nem sempre ele iria ficar aqui, pastor Marcelo, Jesus permaneceu algum tempo, de ministério na terra, e depois ele foi ao céu, enviou o Espírito Consolador, mas preparou discípulos, para estar na terra, militando, pregando a palavra, padecendo o que padecesse, militando a boa obra, o próprio Evangelho de João, no capítulo de número 5, vai nos dizer certas coisas, a respeito do tanque de Betesda, ele entende que o reino dele, não é dessa terra, é por isso que quem está no tanque de Betesda, está esperando o anjo descer, o anjo que desce, traz o entendimento, de que agitando as águas, quem entra primeiro é curado, quem entra primeiro recebe vitória, quem entra primeiro paralítico, sai andando, cego sai enxergando, mas olha o entendimento, quando Jesus chega no tanque, todo o povo continua parado, e por que continua parado? por que estão esperando o reino, dessa terra, mas espera aí Evangelista Jonathan, o anjo que desce não é do céu? Sim, mas estão tão focados, no que o anjo do céu traz, que não percebe em quem já está passeando entre eles, é maior do que anjo, é maior do que cura, é maior do que chave, é maior do que doença, é maior do que pandemia, aconteça o que acontecer na terra, existe um que já está passeando, no meio da igreja, que é maior do que anjo que desce, que é maior do que água de tanque, que é agitada, aí eu entendi, que quando eu espero Jesus, e não o anjo que Jesus envia, e não o anjo que Deus envia, eu sei quem é que não tem, eu também preciso de milagre, eu também preciso de resposta, eu também preciso de providência, mas quem espera Jesus, mesmo na ausência, do anjo que desce, com a chave, com a cura, com a porta, com o milagre, tem a presença de Jesus passeando, o anjo não desceu, mas Jesus olha para o coxo e diz, levanta, toma o teu leito, e anda, porque anjo, desce de vez em quando, então é de vez em quando, que tem milagre, que tem porta, que tem chave, que tem bênção, mas eu li uma coisa na Bíblia, que está guardada no meu coração, e eu quero compartilhar com você, aonde houver dois ou três, reunidos, ali eu estarei presente, eu não sei quem está aqui, eu já vi mais de dois ou três reunidos, aqui na sede, sei que tem mais de dois ou três reunidos, aí na tua casa, pregador, o que é que você está falando? é isso aqui, talvez o anjo ainda não desceu, a cura ainda não chegou, a porta ainda não abriu, ainda está tudo dando errado, mas ainda não faltou a presença de Jesus na tua casa, Jesus ainda está na tua família, Jesus ainda está na igreja de Marechal Hermes, e se isso não é motivo, para eu me felicitar, aqui vai mais uma palavra, a porta tranca, mas Jesus é o dono da porta, a porta fecha, mas Jesus ainda é Jesus que abre porta, a saúde vai, mas Jesus ainda é Jesus que é dono de saúde, se você quiser receber uma palavra profética, receba isto agora, pode estar passando em tempestades, mas Jesus ainda está no controle de tempestade, pode estar passando em deserto, mas Jesus ainda está no controle do deserto, porquê evangelista Jonathan? porque Ele ainda está com você, e a presença dEle não se ausenta, independente do ambiente que estejamos passando, pastor João, independente do ambiente que estejamos vivendo, pastor, é por isso que quando eu olho, para a tempestade, eu percebo que a primeira Raquel, a primeira, Jesus está dormindo no barco, e a tempestade se levanta, Ele levanta e repreende, só se repreende, algo que está fazendo uma coisa que não é para fazer, se eu tivesse um filho ou uma filha, vou ter ainda, e Ele tivesse em desobediência comigo, eu me levantaria e repreenderia Ele, porque Ele está fazendo algo que não é para fazer, se Jesus repreende a tempestade, Jesus está mostrando, a tempestade se levanta, mas eu ainda mando na tempestade, a ponto de repreendê-la, eu tenho autoridade sobre a tempestade, só que existe uma segunda tempestade, e qual é a segunda tempestade evangelista? Na segunda, Jesus coloca os discípulos dentro do barco, envia eles para o meio do mar, fica na praia, os discípulos se encontram sozinhos, no meio do mar, a tempestade chega, imagine os irmãos agora, a cabeça de quem está no barco, porque na primeira, Jesus estava presente, cadê Jesus agora para acalmar o vento? Na primeira, Jesus estava no barco, cadê Jesus agora para acalmar a tempestade? Vem Jesus andando sobre as águas, Pedro olha, caminha sobre as águas, Jesus traz de volta, sabe qual é a palavra dos discípulos? eles vão olhar para Jesus, e adorando, algo que faltou na primeira tempestade, porque na primeira, eles olhando para Jesus disseram, quem é esse, que até vento e mar, lhe obedecem, então nós estamos falando de pessoas, que estão com Jesus, vai doer, mas vai curar, estão com Jesus no barco, Jesus está no barco, a presença de Jesus está no barco, mas se levantar uma tempestade, eu não conheço Jesus, quem é esse Jesus? que até vento e mar, lhe obedecem, imagina Jesus olhando para discípulo, que com tempestade, não o conhece, imagina Jesus dizendo, eu vou me apresentar a vocês, vocês querem saber quem eu sou? vou preparar uma segunda tempestade, vou inserir vocês na tempestade de novo, e dentro da tempestade, eu vou me apresentar a vocês, e vocês vão passar a conhecer, quem eu sou, para vocês entenderem, que tempestade, não muda quem eu sou, eu vou repetir isso aqui, porque isso aqui é muito forte, tempestade, não muda quem Jesus é, tempestade é terrível, tempestade pode matar, tempestade pode afundar o barco, mas Jesus ainda continua sendo o mesmo, que acalma vento, que acalma tempestade, e para discípulos entender, Jesus insere discípulo de novo, dentro de tempestade, os coloca dentro do vento, dentro de tempestade, e dentro do vento, dentro da tempestade, vai doer, mas vai curar, ele se apresenta aos discípulos, estão percebendo quem eu sou agora? Eu sou aquele que ando sobre as águas, porque se é a água que está tentando matar vocês, porque é um pensamento simples pastor, vento por vento só sopra, e leva ao barco, vento não afunda barco, o que afunda é a água que está fora, e entra para dentro, agora quando eu olho o texto, eu vejo Jesus, andando sobre as águas, então era Jesus apresentando aos discípulos, a água pode estar querendo te matar, mas eu, Jesus Cristo, ainda sou maior do que a água, é isso aqui que está tentando te matar, é isso aqui que está tentando entrar no teu barco, é isso aqui que está tentando acabar com você, olha por onde eu vou vir andando agora, e vem Jesus andando sobre as águas, e vem Jesus andando sobre as águas, e vem Jesus andando sobre as águas, para discípulos entender, que água pode querer matar, mas Jesus ainda é maior do que água, eu vou aplicar isso aqui, porque eu sei que tem gente que está entendendo, pandemia pode querer matar, mas Jesus ainda é maior do que pandemia, coronavírus pode querer matar, covid pode querer matar, crise pode querer matar, só que Jesus vem andando sobre as águas, para mostrar, que a crise pode querer matar, mas ele é maior do que a crise, mas evangelista, e se matar? e se me matar? tu está dizendo, que Jesus é maior do que a covid? tu está dizendo, que Jesus é maior do que a pandemia? estou, mas e se entrar e me matar? mas e se entrar e acabar com a minha vida? e se entrar e acabar com a minha família? eu estou com medo, porque tu está pregando que Jesus é maior, mas isso pode entrar e acabar, com a minha casa, com a minha família, com a minha vida financeira, só que o que eu estou pregando e repito, a minha esperança, eu não sei a sua, não está nas coisas dessa vida, Colossenses 1,5, a minha esperança, está na glória, no que está por vir, pregador, porque a tua esperança está lá? pastor Jorge, quanto tempo a gente vive nessa vida? 80, 90 anos pastor João, 100 anos no máximo, quanto tempo pastor Marcelo? nós vamos viver na eternidade, quanto tempo nós vamos passar na eternidade? nessa vida? 80 anos, 90 anos, 100 anos, quanto tempo você vai viver na eternidade? 10 mil anos, 10 milhões, 10 bilhões, 10 trilhões, nunca mais será fim, mel que uma palavra que eu guardo no meu coração, 80 anos, 90 anos, não pode ter poder sobre nós, de arrancar uma eternidade dentro da glória, aí eu vou falar isso aqui de novo, as mazelas de 80 anos, não podem ter poder sobre nós, de arrancar uma eternidade de glória, ah, mas evangelista Jonathan, eu estou sofrendo, está doendo, a crise chegou, eu estou padecendo, mas o que está escrito, eu vou ler para ficar melhor, no evangelho de João, no capítulo 16, a partir do verso 15, todas as coisas, que o pai tem, são minhas, portanto, eu vos digo, que ele tomará do que é meu, e vou-lo mostrará, um pouco mais, e não me vereis, e novamente um pouco mais, e ver-me-eis, porque eu vou para o pai, então alguns dos seus discípulos, disseram entre si, o que é isto que ele nos diz, um pouco mais, e não vereis, e novamente um pouco mais, e ver-me-eis, e porque eu vou para o pai, portanto eles diziam, o que quer dizer isto, um pouco mais, nós não sabemos, o que ele diz, ora Jesus percebeu, que o queriam interrogar, e disse-lhes, indagais entre vós, isso aqui é muito forte, indagais entre vós, acerca disso que eu disse, um pouco mais, e não me vereis, e novamente um pouco mais, e ver-me-eis, na verdade, na verdade, eu vos digo, que chorareis, e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará, e vós estarei tristes, mas a vossa tristeza, se converterá, em alegria, eu vou falar isso aqui de novo, mas a vossa tristeza, se converterá, em alegria, a mulher que está para dar a luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas logo após ter dado a luz, a criança, já não se lembra mais da angústia, pela alegria, de haver nascido um homem ao mundo, agora portanto, vós que tem destristeza, mas eu vos verei novamente, e vosso coração, se alegrará, e a vossa alegria, nenhum homem, seja desse reino, seja dessa terra, seja de qualquer país, fulos tirará, nem arrancará, Israel, o que Jesus está falando? Vocês me veem agora, e não me verei mais, porque portanto, não me verei mais, porque estão na terra, militando com o Espírito Santo, mas fiquem tranquilos, se alguém ainda se alegra, com a mensagem da volta de Cristo, é que a trombeta está próxima, de tocar, daqui a pouco está todo mundo na glória, entrando nas mansões celestiais, e adorando a Deus, para todos sempre, pregador, e se a trombeta não tocar, e eu falecer antes disso, te encontro lá no céu, e a gente continua esse culto lá na glória, para eu terminar, porque eu dei essa volta para chegar aqui, eu tinha um vovô, ele tinha quase 70 anos, 80 de idade, ele saía daqui de dentro de Belfort Roche, ele ia lá para a magé, para dirigir a igreja, pensa na igrejinha dentro do mato, mas pensa na igrejinha cheia do poder de Deus, e ele não faltava um culto, meu vovô faleceu, e ele faleceu, pregando a palavra de Deus até o fim, e se tem uma coisa que eu aprendi com o vovô, foi isso Jonathan, não deixa nada da terra arrancar o céu de você, agora ele já dorme no Senhor, eu sinto saudade de vovô, pastor Jorge, eu queria abraçar meu avô, eu chorei quando ele faleceu, mas sabe o que conforta o meu coração, é que ele está na glória, me esperando, porque a minha esperança, pastor João, não está nessa terra, a minha esperança está na glória, eu sei que lá na glória, eu vou ver vovô que partiu com o Senhor, lá na glória, nós vamos ver nossos irmãos que faleceram por causa disso, eles estão mais felizes do que nunca, pastor João, eles estão mais felizes como nunca antes na vida, e se você quiser se alegrar com isso, nesse momento, eles conhecem mais a Deus, como ninguém conhece nessa terra, imagine eles nesse momento, vendo Jesus face a face como Ele é, vendo a glória de Deus manifesta no céu, por que evangelista Jonathan, você está dizendo isso, para trazer esperança de quem nós somos, se nós somos a igreja do Senhor, estamos militando nessa terra, e está aqui pastor Marcelo, que não me deixa mentir, existem lugares no planeta, e eu tenho acompanhado o pastor Marcelo, e meu coração geme, chora e ora, pessoas que estão sendo assassinadas, por não negar o nome de Jesus, em países, em que a perseguição está terrível, cristãos que são mortos dentro da igreja no ato, pessoas que são mortas dentro da própria casa, eles entram, matam, e fica por isso mesmo, sabe o que é que me dói pastor Jorge, que eu recebi uma ligação de um rapaz, outro dia ele disse, eu vou desviar, porque estão falando mal de mim na igreja, tem gente que está perdendo o pescoço, essa hora dizendo, me mata, mas eu não nego Jesus, me mata, mas eu não nego o Senhor, corta o meu pescoço, deixa o meu sangue ruir aqui, mas eu sei que eu deito aqui e acordo na glória, agora de gente dizendo, estão falando mal de mim, eu vou parar, eu estou com medo do que está acontecendo, eu não tenho mais força, só que o que Jesus liberou para nós, eu estou fechando a minha Bíblia, não foi espírito de covardia, eu sei que nesse momento a tristeza bate, eu sei que o que estamos vivendo, combate contra a esperança, mas se você quiser receber essa palavra, receba, Evangelho de Lucas capítulo 1, vai nos dizer, que Jesus chama os seus discípulos, e se eu perguntar, todos levantariam as mãos, tem discípulo aqui, e tem discípulo em casa, nos acompanhando, Jesus não libera, espíritos de covardia, Jesus não libera, espírito de medo, Jesus não libera para nós, espírito de olhar para o que está dando errado, e se acovardar, Jesus olha para vocês, que podem estar sentindo medo no coração, vocês que estão sofrendo a pressão do que está acontecendo, vocês que estão com as portas trancadas, Ele olha para vocês sofrendo isso, e a nossa esperança é, agora Jesus vai fazer alguma coisa por nós, Ele aponta o dedo para os discípulos e diz, eu vos estou, poder e autoridade, para que Jesus dá poder e autoridade, se minha porta está trancada, alguém vai dizer, eu não preciso de poder e autoridade, eu preciso é de porta aberta, mas quem entende o que Jesus deu, porta aberta é só um detalhe, para quem entende o que Jesus liberou, doença é só um detalhe, porquê pregador? Porque pode faltar pão, da terra, mas pão do céu, nunca deixou faltar poder e autoridade para a igreja, oh glória, aleluia, oh glória, oh glória, oh, eu sei que o momento é difícil meus irmãos, mas você precisa entender, que mesmo na dificuldade, tu está até a tampa do vaso, cheio de poder e autoridade, Jonathan, para que poder e autoridade? Poder, para curar e expulsar demônios, autoridade, para pregar a palavra, mas pregar a palavra pregador, pregar a palavra não é só subir no altar com o microfone, aqui oh, se prega a palavra com a própria vida, com a porta trancada dando glória para Deus, com tudo dando errado e sendo fiel na oração, com tudo amarrado pregando a palavra para quem olha e diz, tudo amarrado, e ela ainda não abriu mão desse Jesus aí, a nossa esperança não está na terra, você quer esperança para suportar o que está acontecendo? Eu sei, que existe uma promessa dentro da Bíblia, vós comereis o melhor dessa terra, eu sei disso, mas sabe qual é a esperança da igreja? Imagine vocês agora, traga a sua mente comigo agora, para o momento do toque da trombeta, ou melhor ainda, se alguém perecer e tombar antes, não se preocupe, porque todo mundo se encontra na glória, e a gente continua esse culto nas mansões celestiais, imagine você entrando no céu agora, com todos os irmãos que perderam a vida por amor ao Evangelho, com todos que tombaram para você estar escutando essa palavra aqui hoje, com todos que não negaram o nosso Senhor Jesus, com todos os irmãos que pereceram pela mazela da vida, com toda a igreja que suportou a perseguição, traga agora a sua mente, o que está por vir, porque segundo Colossenses, é isso que nos traz a esperança, imagine agora pastor, todos nós que estamos aqui na nave da igreja, todos vocês que estão na sua casa, acompanhando essa mensagem, entrando nas mansões celestiais nesse momento, a trombeta tocou e a gente sem controlar, imagine você olhando para o lado, e encontrando os irmãos que partiram com o Senhor, você olha para o outro, e vê quem partiu no meio da sua parentela, e está lá contigo entrando, você olha mais a frente, e vê Moisés, olha para o lado e vê Paulo, olha para o outro e vê João Batista, vê Elias, eu vou fazer o que pastor, sabe o que? Eu vou chegar para Moisés, e eu vou perguntar rapaz, como é que foi aquele negócio de abrir o mar vermelho, me explica o que tu sentiu quando você viu o mar, eu vou chegar para Paulo pastor, eu vou perguntar, o que é que você sentiu, quando escreveu Romanos, quando escreveu Hebreus, quando escreveu Carta aos Coríntios, eu vou chegar para João Batista, e vou dizer, João, como é que foi pregar no deserto? Eu vou perguntar, para Elias, Elias, como é que foi quando desceu o fogo do céu? Eu vou chegar para Adão, vou perguntar, Adão, como é que era, Deus descer na viração do dia, para conversar contigo? Eu vou entrar mais ainda, dentro do céu com os irmãos, mais a frente, uma mesa preparada, só quem está com lágrima no olho, e quem está sentindo que eu estou pregando aqui agora, e que não é de mim, mas do Espírito, imagine a mesa preparada, porque para quem não sabe, haverá o maior casamento da história, lá na glória, e o casamento, vai ser nosso, com o Senhor Jesus, nós que somos noiva do Cordeiro, iremos casar com Ele, e quem vai fazer o casamento, é o próprio Deus, imagine o casamento, que glória, é o maior casamento da história, e a noiva são vocês, que suportaram tudo aqui nessa vida, e para quem, está passando as mazelas da vida, eu casei com a minha esposa, ataquei ela na minha esquerda, eu me lembro quando eu fui noivo dela, e quando ela foi minha noiva, o noivado foi tão difícil, porque nós olhávamos, não tinha dinheiro, não tinha casa, não tinha móvel, as vezes faltava comida, era comendo arroz com ovo, para juntar para comprar tijolo, porque noivado pastor Jorge, sempre é difícil, mas Jesus nunca disse, que o noivado com ele seria fácil, Jonathan, o que é que você está falando, sabe porque é tão difícil, servir a Jesus, porque estamos no noivado, e nenhum noivado é fácil, vocês que são casados, sabem, a dificuldade que foi, para vocês casarem, mas a palavra de Deus é, se preocupa não, o casamento é logo ali, deixa eu dizer uma verdade aqui, pensa daqui a 100 anos, daqui a 100 anos, você vai estar onde? você já parou para pensar nisso? nós calculamos onde vamos estar daqui a uma hora, nós pensamos aonde vamos estar amanhã, pensamos o que vamos fazer semana que vem, já pensou onde você vai estar daqui a 100 anos? daqui a 100 anos, ninguém que está aqui na igreja, está mais vivo, quem está em casa acompanhando, já está todo mundo, vai ter morrido todo mundo, pastores, daqui a 100 anos, quem serve a Cristo, já está tudo na glória, imagine você sentando naquela mesa, e para quem não sabe, lá no céu vai ter comida, para quem gosta de comer, pregador me prova na Bíblia, Jesus volta com o corpo glorificado, e diz, tem coisa aí para eu comer? me dá peixe, me dá alguma coisa aí para eu comer, porque corpo glorificado come, nosso corpo glorificado, vai se transportar de um lugar para o outro, em um só momento, porque a Bíblia diz, que os discípulos estavam reunidos, e de repente, sem avisar, Jesus aparece no meio deles, paz seja convosco, porque corpo glorificado, nos permite, nos transportar, ir de um lugar para o outro, imagine, você está aqui, com a força do pensamento, pensa já está em Paris, pensa já está no Japão, pensa já voltou para o Rio, corpo glorificado, é o corpo que teremos, é igual ao de Jesus, imagine você entrando no céu, sentando na mesa, olhando para o cordeiro, e dizendo, Senhor foi você, que sofreu na cruz do Calvário, para pagar o preço dos meus pecados, imagine você entrando, na tua casa lá no céu, você adentrando a sua mansão, imagine você andando naquelas ruas, e a Bíblia diz, mas não chega perto, porque é maravilha, não há como descrever em palavras, a Bíblia dá uma intenção, do que vai ser, mas não chega nem perto, do que vai ser o céu, porque aquilo que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado, para aqueles que o amam, então você imagina, a melhor coisa da sua vida, não chega nem perto, do que é o céu, que está nos esperando, imagine você entrando no céu, e a glória de Deus, sendo manifesta como ela é, não vai ter mais sombra, não vai ter mais mão de Deus, tapando Moisés, nós veremos Deus como Ele é, nós veremos Jesus como Ele é, imagine a glória de Deus, enchendo todo o céu, e nós oferecendo um culto a Deus, face a face, vendo o sol brilhar, e dizendo Deus, valeu a pena, sofrer tudo o que eu sofri na terra, para ver essa maravilha, que eu estou vendo aqui no céu, meus irmãos que estão ouvindo essa palavra, você que está em casa acompanhando, que te traga esperança essa noite, não que há nessa terra, porque o que é que a terra tem a nos oferecer, se não coisas passageiras, mas a Bíblia nos ensina, vocês vão comer o melhor da terra, a porta vai abrir de novo, a pandemia vai passar, e isso aqui já é ato profético, eu estou profetizando, vai dar certo, Jesus está conosco, mas se não der pastor, se tudo der errado, fica despreocupado, descansa teu coração, não tenha medo da morte, porque evangelista Jonathan, o que eu estou fazendo aqui, e eu sei que é difícil ouvir uma palavra dessa, porque a nossa palavra de hoje em dia, muito pregada é, vida, vida, vai dar certo, eu sei que é difícil ouvir isso, mas eu fico com John MacArthur, sabe o que ele diz? A morte não pode fazer nada, além de nos entregar a Jesus, acabou, mas nada, ela não tem poder, mas para nada, a não ser nos colocar na mão de Jesus Cristo, o que eu estou pregando aqui essa noite, é para que vocês coloquem a vossa esperança, se levantem do chão, reativem, reanimem a vossa fé, porque se tudo der errado nessa terra, ainda tem um céu nos esperando na glória, se você crê nisso, só levante a sua mão nesse momento, permita-me abençoar a sua vida, já estou devolvendo o microfone a quem é de direito, e a palavra profética é essa noite, vai doer, mas vai curar, a porta vai abrir? Vai, vai tudo dar certo? Vai, a doença vai passar? Vai, o dinheiro vai voltar? Vai, mas se isso não acontecer, quer uma profecia válida e bíblica? Não se preocupa, carrega a vossa cruz, nega o seu eu, vem com Jesus até o Calvário, tem um céu nos esperando daqui a 100 anos, todos nós vamos nos encontrar na glória, não se preocupa com o que está acontecendo no mundo, descansa o vosso coração, em Jesus Cristo de Nazaré, porque é muito melhor o que está por vir, do que está acontecendo nesse momento, meus irmãos, fica com essa palavra, descansa o teu coração em Deus, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, pastores, muito obrigado pela oportunidade, amém.